Olá, nós estamos hoje aqui para conversar um pouquinho sobre o MBA em liderança estratégica. Eu sou a professora Eliane Salete Filippin, sou professora do curso e também sou uma das professoras que idealizou este curso junto com a professora Ardine Terrober. Este curso de liderança estratégica, ele foi pensado a partir de um estudo que nós fizemos como docentes da área da administração e também consultores da área de administração, observando que para formarmos um líder nós precisamos de dois grandes componentes. Um componente comportamental e outro que é a parte de todo aquele preparo cognitivo, instrumental que o líder precisa para exercer a sua função. Na parte instrumental, nós elencamos, estudamos, observamos os melhores cursos de liderança, conhecemos experiências, observamos o que a literatura de ponta tem sugerido e incluímos disciplinas que são cursadas para desenvolver o perfil do líder. Então nós temos liderança organizacional, diagnóstico estratégico, uma série de disciplinas que fornecem uma base conceitual e também uma base teórico-prática. Porque o aluno, ele estuda pela metodologia do estudo de caso, preferencialmente. Todas as disciplinas que vão dar essa base instrumental, essa base operacional, tem um caráter que é teórico, prático e sobretudo voltado para a realidade das organizações. No elemento comportamental, nós temos um diferencial deste curso. Nós procuramos ver que metodologias está se utilizando para preparar líderes. E a metodologia que nós vimos que está sendo usada com muito êxito em grandes projetos de formação de liderança é proporcionar ao nosso futuro, ou atual, ou a nossa liderança latente que vem para o nosso curso de MBA em liderança estratégica prepará-lo e oferecer a ele o trabalho de coaching. Então, cada cursista do MBA em liderança estratégica recebe uma parte das disciplinas, que é a parte mais instrumental, mais voltada para a parte técnica da liderança, e recebe também, participa de um intenso processo de coaching por meio de dez sessões individuais. Cada cursista fará um trabalho personalizado junto a uma profissional, um profissional especialmente contratado para o curso e trabalhará em cima das suas metas pessoais de desenvolvimento de liderança, do seu perfil, por meio de técnicas que procuram ancorar, desenvolver a performance deste cursista enquanto líder. Todo o foco do curso é a liderança, mas o processo de coaching, ele serve, ele se adapta muito bem para desenvolver objetivos e metas focadas na ação. Ele vai trabalhar o desenvolvimento individual ao tempo que ele se ancora naquele repertório que o nosso candidato, que o nosso aluno tem. Então, a combinação desses dois grandes blocos, o bloco das disciplinas que preparam a parte conceitual, teórico-prática, mais as sessões de coaching, compõe um projeto inovador. Nós, o NUESC, fomos um dos primeiros cursos a oferecer sessões individuais de coaching e para todos os nossos alunos, porque nós entendemos que a liderança, ela é possível de ser desenvolvida. Nós não acreditamos que simplesmente se nasce líder, portanto, nós acreditamos que é possível desenvolver as pessoas para a liderança, a partir de algumas características que o sujeito já traz consigo. Mas entendemos que, sem trabalharmos esta parte comportamental, um curso de liderança não seria efetivo. Este curso propicia o grande diferencial na carreira individual do cursista, do aluno, do formado no MBA em liderança estratégica e também que ele proporciona, a partir desta formação, um diferencial dentro da organização na qual ele atua. E nós convidamos todos os interessados em desenvolver esse aspecto da liderança para que acompanhem no link da UNOESC, o momento, as outras, observem as outras disciplinas, disciplinas que compõem o curso, esse conjunto entre coaching e disciplinas, observem o corpo docente, que é da mais alta qualidade, e venham fazer conosco esta oportunidade de formação. Legenda Adriana Zanotto